então força ou agilidade então começava um comentário aqui é bom que eu tinha feito o vídeo né é um dos cães mais fortes do mundo é o laison hang o cão que ele parece uma mistura que eu fiz no vídeo anterior ele parece um pastor mexido com rottweiler no brasil tem muita mistura então ele parece um pouco isso na verdade ele é mistura de pastor rottweiler dog alemão e dober então o pastor é de trabalho o que foi feito a mistura então fica mais pesado um pouco então esse cão foi feito dessas misturas então já dá para ver que se torna um cão bem ágil então é sobre a pergunta aqui se eu conheço todas as raças que eu defini que esse cão que eu falei anteriormente que é um dos mais fortes mas na agilidade nem quase tudo também quando se mistura isso tudo o cão se torna bem só que não é um cachorro para você ver assim e ser bem fortão grosso que na verdade todo mundo sabe que cães que tem cabeça muito grande bem grosso demais não é tão não tem muita agilidade não tem muito potencial na parte de um quando se trata de um combate então é colocar até na 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 a foto dele aqui agora né o laiza hong né então aí respondendo a pergunta sobre esse cão aqui aí o cara vai se eu conheço todas as raças as outras raças tem vários cães né bem maiores que dão dois desse aí bem fortes bem fortes mesmo muita grossura né potencial de mordida mais alto pode ser o que for só que quando se trata aqui né é sobre agilidade né então um cão de grande forte né um cão poderoso quando bate ele pode ser bem mais forte em tudo mais forte na mordida mais forte no físico mas quando bate de frente com um cachorro desse aí que é também é forte só que ele é menor um cachorro é e um cão de muita agilidade então ele vai o de muita agilidade vai vencer mais forte né por causa do físico rápido né um cachorro de estrutura bem pesado um cachorro que não cansa fácil né então eu vi os vídeos desse cachorro né então passei a acreditar nele bem nele porque é uma raça bem que tem muitas misturas dos melhores cães né que é o pastor de trabalho rotevalho dogma doga é dog não foi o dog alemão mesmo dog alemão então por isso que o bicho ficou uma mutação bem potente né quando você faz uma mistura para criar uma raça então se sai coisas boas né como se foi gerado o bull terrier também o bull terrier foi bull dog com terrier em inglês então criou um tipo de bull terrier né então vai de raças pra raças fazendo uma genética ali pra ficar um tão bem pesado né então vai de raças fazendo um pesado que eu falo assim na agilidade e potência bom então a resposta tá ali né sobre agilidade vezes força né e aí a pessoa tipo duvidou né que eu falei que esse cachorro era forte ele olhou assim pro físico e falou bem você conhece todas as raças e eu claro né então nem todas mas muitas conheço muitas raças potentes de fora do Brasil né é é que são cães assim que o pessoal fala que bate de frente com leão não sei o que mas é quando bate de frente com um cão bem tradicional simples ele perde na agilidade entendeu então tem essa que fica essa dica aí né então no vídeo anterior também eu falei sobre a as respostas né que eu vou dar aí de cães tem muita gente com dúvida aí tem cães fazendo bagunça né em casa mordendo pessoas então manda uma pergunta aí nos comentários que a gente vai responder ou fazer um vídeo falando sobre o assunto né seu cachorro para ver se a gente resolve isso aí né porque tá tendo muitos acidentes né cachorro morde à toa e também tem a tal da socialização da pessoa também às vezes a pessoa tem tem um filho e não sabe né socializar a criança que aí pega é não mostra cachorro não cria cachorro então quando a criança vê um cachorro ela fica apavorada então até um cachorro que não morde ele passa a morder né então vou fazer um vídeo separadamente sobre esse assunto aí é para dar uma ajuda em pessoas que estão precisando realmente desse conteúdo então até o próximo e aí e aí